Eleições 2024 O voto na FM Cidade 97 Bom pessoal, hoje e amanhã o Noticidade 1ª edição realiza a última rodada de entrevistas antes do segundo turno nesse domingo aqui em Campo Grande mais uma vez com os candidatos a vice-prefeito hoje eu recebo a candidata Camila Nascimento, ela é do Avante e disputa ao lado de Adriane Lopes do PP, a reeleição Bom candidata, seja bem-vinda bom dia, eu vou disparar o meu cronômetro, vamos ter 10 minutos a partir de agora pra conversarmos, tá bom? 7 horas e 36 minutos pessoal, candidata, ao lado da atual prefeita muito se fala da polêmica que ela era vice-prefeita do Marquinhos Tradi e agora ela não está mais ligada, né? ao Marquinhos Tradi que ela pegou uma prefeitura totalmente, digamos assim no prejuízo em conversa com a atual prefeita a senhora, caso seja eleita junto com ela, sabe o papel do vice-prefeito? o que a senhora vai fazer dentro do Poder Executivo? Bom dia, Rodrigão bom dia a todos que estão nos ouvindo obrigada por essa oportunidade conversamos sempre sobre isso e eu sei exatamente o papel que eu tenho que executar que é o papel de ajudá-la na continuidade de transformação da nossa cidade estarei sempre ao lado dela colocando toda essa prática que a gente tem ao longo dos anos em prol da nossa cidade das nossas pessoas Bom, e candidata a Campo Grande, de fato, né? ela precisa de vários, né? vários desdobramentos ainda Qual que é o principal gargalo hoje em conversa com a candidata à reeleição Adriane Lopes que vocês colocam no plano de governo aqui pra capital? A gente coloca no plano de governo o fechamento de muitas situações né? Então a gente vê que o asfalto ainda é a vontade das pessoas a vontade dos bairros isso já vem acontecendo já foram executados 150 quilômetros de asfalto já foram executados 150 quilômetros de pavimentação já foram executados junto a isso e além disso quase 500 quilômetros de drenagem temos isso num plano de governo num projeto de no mínimo 400 quilômetros ainda de asfalto novo temos hoje uma usina de asfalto pra baratear esse custo então é a certeza de que isso será executado de uma forma muito efetiva temos muitas ações em cima desse ponto juntando aí vamos passar pra saúde a saúde ela iniciou um projeto de transformação de todas as 120 unidades juntando aí unidades de saúde básica odontologia saúde mental saúde da mulher pediatria saúde do homem 44 unidades ela reformou das 120 então temos muito a fazer ainda né? o estoque de medicamento que ela veio repondo ao longo desse tempo ela pegou uma cidade pós pandemia uma situação muito inusitada com sequelas não só na cidade como no estado como em todo o país então estamos numa fase de crescimento de crescimento contínuo Camila isso é mudança isso é total mudança a mudança ela começou há dois anos e ela vai se transformar ainda mais ao longo dos próximos quatro anos se é assim a nossa população entender como o melhor projeto bom eu acabei de falar sobre desenvolvimento no bloco anterior candidata e eu fico pensando também se nesse né? caso a prefeita seja reeleita junto com a senhora como vice-prefeita quais são os planos para Campo Grande em relação ao desenvolvimento porque a gente tem uma rota bioceânica aqui em construção de fato né? e a gente também tem a questão da qualificação porque estão precisando de mão de obra mas não tem gente qualificada para atender essa demanda vamos partir aí de uma base de do parque tecnológico o primeiro parque tecnológico do estado de Mato Grosso do Sul colocado dentro de Campo Grande por Adriane que já capacitou dez mil jovens para a rota bioceânica é um desenvolvimento é o crescimento isso se a gente sair um pouquinho da rota bioceânica a gente tem a esses jovens que chegam lá com o curso por exemplo de a primeira escola pública de marketing digital ali já se oferece para ele o trabalho ali já se oferece outros oitenta cursos um leque de crescimento isso a gente vai chegar a todas as pessoas da nossa cidade nós temos aí o programa Mulheres Mil trezentas mulheres capacitadas né? a mulher capacitada cada vez mais a mulher é uma bandeira muito ativa dentro do projeto da prefeita Adriane ela tem uma mulher vice ela tem isso como uma prioridade junto à educação também que temos aí as duzentas e cinco escolas que acaba atingindo num horário de expansão que ela quer implementar dentro da educação atingindo a possibilidade dessas mulheres poderem trabalhar mais então o mercado de trabalho o desenvolvimento acontece essas escolas que foram reformadas todas elas o fomento desse desenvolvimento aconteceu dentro dos próprios bairros porque foi a associação de pais e mestres que decidiu como fazer o que fazer e de onde vira essa mão de obra então é um desenvolvimento o tempo todo em todas as áreas elas vão se ligando e isso tudo vai acontecendo bom nas últimas semanas eu acompanhei as propagandas políticas tanto da Adriane quanto da adversária candidata e eu vi ali um ataque a atual prefeita em relação ao setor produtivo em relação ao comércio a dificuldade que os comerciantes tem em contato com a atual gestão e eu queria saber se o setor produtivo está em destaque também nessa pauta nesse plano de governo e como que dá um ânimo aos comerciantes principalmente na área central que a gente vê cada vez mais o comércio fechando as portas quando a gente fala de desenvolvimento econômico quando a gente fala de projeto da Adriane a gente liga isso diretamente a uma transformação a uma inovação que é realmente o que precisa ser feito dentro do nosso centro da cidade ontem nós estávamos caminhando pela 14 e a gente conversou com muitos empresários com muitos comerciantes ali da região e até mesmo com as pessoas que por ali passavam então a gente tem a parte dos incentivos que já foi muito falada a gente tem a movimentação de pessoas mesmo de pessoas para adquirirem para comprarem e junto a isso a gente tem as famílias mais de mil famílias que serão colocadas ali que serão alocadas no nosso centro da cidade temos ali o condomínio Belas Artes temos ali a Vila dos Idosos tudo isso vem para fomentar vem para aumentar e ela está tendo um olhar diferenciado colocando o turismo ali dentro então a gente vem com uma readequação aí do camelódromo do mercadão do mercado municipal todo o complexo ali da esplanada da ferroviária tudo isso é fomentação tudo isso é evolução é mudança e crescimento para a nossa cidade Bom, eu estou aqui ao vivo pessoal com a candidata vice-prefeitura de Campo Grande a Camila Nascimento que é do Avante ao lado de Adriane Lopes do PP que tenta a reeleição candidata a senhora veio do IMPCG que é o Instituto Municipal de Previdência aqui de Campo Grande que está ligada diretamente ao servidor público o que a senhora sente em relação ao apoio a candidata à reeleição a sua candidatura também e ao funcionalismo público de Campo Grande eles estão otimistas ou vocês têm muito mais o que conquistar o servidor público? A gente tem que conquistar tudo a gente nunca considera nada conquistado porque o avanço ele precisa ser crescente e presente o servidor público além da saúde é minha menina dos olhos então eu vou dizer para você que nós teremos muito mais proximidade tudo que foi conseguido e conquistado por exemplo com o índice da folha que ela conseguiu reduzir o percentual atingindo uma limitação mais um índice mais adequado com tudo isso a gente consegue atingir daqui para frente os servidores é por isso que eu falo que é uma construção unida à mudança os servidores vai ficar muito mais próximo de toda a nossa gestão de forma muito efetiva sem os servidores nada acontece Campo Grande só é Campo Grande só tem o serviço e as políticas públicas acontecem através das mãos e das mentes e das vontades dos nossos servidores e isso será de forma mais intensa porque eu estarei muito próxima deles isso a levou a aceitar o convite da Adriane à vice-candidatura à vice-prefeitura? Rodrigão eu nunca pensei em ser candidata eu nunca fui candidata em toda a minha vida o que me despertou foi realmente ter a possibilidade de aplicar de muito com muito mais efetividade as políticas públicas e estar ao lado dos servidores e conhecer o serviço público há muitos anos eu tenho muitos anos de gestão pública isso me fez acreditar que a gente pode mais e a gente com certeza vai fazer muito mais a união de duas mulheres na prefeitura isso transformaria a capital isso vai transformar a capital será a melhor gestão da nossa cidade e isso a gente pode garantir a vocês bom, eu tenho ainda um minuto e trinta candidata para falar com a senhora e eu vejo muito a crítica a vice-prefeita a vice-prefeito a vice-governadora a vice-governadora que não tem a caneta nas mãos como que a senhora rebate isso que fala assim olha, eu vou ser uma vice-prefeita com voz ativa dentro do mandato de uma prefeita de uma outra mulher também como que a senhora fala sobre isso olha, eu não vou ser uma vice-prefeita que vou ficar lá vou assumir alguma secretaria algum trabalho social como que será a Camila vice-prefeita o vice-prefeito e o serviço o trabalho dele ou dela precisa ser estartado pelo chefe do executivo pelo prefeito ou pela prefeita previamente quando recebi o convite da nossa prefeita isso já foi conversado a Camila vai ser a Camila que sempre foi né a Camila vai ser a Camila ajudando a Adriane estarei ao lado da Adriane não existe aquela coisa né um ditado mais popular peço desculpa pra isso cheia de dedos não a gente tem muita vontade de trabalhar muita vontade de fazer a vaidade não existe existe o que a prefeita tem como obrigação existe o que a vice tem como obrigação isso se une os propósitos se unem a vontade se une eu tenho certeza que ela vai me dar esse start o tempo todo pra gente poder trabalhar junta e muito muito próximo das pessoas a gestão participativa conversar com as pessoas que é uma capacidade muito muito incisiva muito forte da prefeita Adriane é conversar e escutar e isso a gente vai fazer evoluir cada vez mais bom candidata já passamos 10 minutos tá bom vou zerar aqui meu cronômetro eu vou deixar 1 minuto e 30 agora pra senhora conversar com o eleitor né com o seu eleitor com o eleitor da Adriane Lopes 1 minuto e 30 eu só te alerto quando faltar 10 segundos tá bom pode começar candidata primeiro eu quero agradecer agradecer a todas as pessoas mais de 140 mil pessoas que depositaram a confiança porque um voto é o poder de confiança das pessoas naquele que está disputando o cargo eletivo então a todas essas pessoas a todos vocês o meu muito muito obrigada vocês que confiaram nos ajude a conseguir mais nos ajude a avançar mais a construir mais a transformar a nossa política tirar essa política enraizada de uma forma envelhecida e inovar não inovar só na construção da nossa cidade inovar na construção da nossa política transformar a nossa política numa política muito mais séria muito mais participativa muito mais próxima das pessoas porque nós temos a capacidade de olhar nos olhos das pessoas e é assim que a gente quer continuar transformando o campo grande se você não conhece o nosso trabalho não conhece o nosso projeto eu te convido a conhecer entre nas redes sociais procure pesquise eu tenho certeza que você assim como nós vai entender ser o melhor projeto projeto de vontade de trabalhar com inovação em gestão inovação em política e muito próximo das pessoas é por isso que eu peço a todos vocês no dia 27 de outubro um voto muito mais do que confiança um voto de oportunidade oportunidade de se continuar construindo avançando e inovando campo grande impactando a vida das pessoas dia 27 de outubro vote 11 muito obrigado um beijo no coração de cada um de vocês Bom, candidata obrigado pela sua participação boa sorte Camila Nascimento do Avante que está ao lado de Adriane Lopes do PP temos um encontro marcado no almoço hoje no Balanço Geral pessoal e olha amanhã é a vez de Roberto Ocheiro do União Brasil que está ao lado de Rosso Modesto também do União Brasil lembrando que tem noticidade de eleições nesse domingo às 4 da tarde ao vivo aqui pela 97 eleições 2024 o voto na FM Cidade 97 Cidade 97